Sente nessa mesa Foi legal, me desculpe amigo Pelo desabafo, não cuidei bem dela Hoje pago preço, chora bagual Eu fui insensível, eu fui mesmo chucro Eu fiz tanta coisa que ela não merecia Hoje tô pagando pelo mal que fiz Tô aqui chorando e ela tá em outra muito feliz Pai, ai, 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 ô saudade bruta Quando a gente perde um grande amor, solidão machuca Pai, ai, 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 é coisa de louco Quanto mais eu bebo, mais eu bebo e acho pouco Aô, companheiro! Pra acabar com essa solidão, só tomando outra Garçom, traz mais uma gelada pra nós Sou livre! Sente nessa mesa, peça outra garrafa Me faz companhia porque meu dia não foi legal Me desculpe amigo, pelo desabafo Não cuidei bem dela, hoje pago preço Chora bagual Eu fui insensível, eu fui mesmo chucro Eu fiz tanta coisa que ela não merecia Hoje tô pagando pelo mal que fiz Tô aqui chorando e ela tá em outra muito feliz Ai, 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 ô saudade bruta Quando a gente perde um grande amor, solidão machuca Ai, 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 é coisa de louco Quanto mais eu bebo Mas eu bebo e acho pouco Ai, 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 ô saudade bruta Quando a gente perde um grande amor, solidão machuca Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto